Hoje estamos aqui com o novo Toyota RAV4 XSE 2024, o novo RAV4 híbrido plug-in, e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo e também saber as diferenças para o RAV4 convencional, né? E vocês vão conferir tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. Bom pessoal, é isso aqui então, o novo Toyota RAV4 híbrido plug-in, um veículo que é oferecido a partir de R$ 399.990, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe, e ele não conta com nenhum pacote opcional. E essa é a primeira diferença para a versão de entrada, né? Para o Toyota RAV4 SX Connect Hybrid, que custa cerca de R$ 50 mil a menos, tá? Nesse veículo vamos ter alguns itens a mais e alguns itens a menos, infelizmente vocês vão conhecer tudo nesse vídeo aqui. Bom, vamos começar falando da parte frontal do modelo, né? Vocês já podem observar que essa versão traz uma frente um pouco mais imponente, ela não é exatamente igual ao do RAV4 convencional, né? Vocês já podem observar aqui que ela recebe uma nova grade, né? Com esse acabamento em preto brilhante, fica mais imponente, tem sensor de estacionamento dianteiro, ó, aqui na lateral outro sensor, mais um sensor ali. A parte inferior conta com esse acabamento em preto brilhante, também esse spoiler inferior, né? Ficou bem mais esportivo e me agrada mais esse desenho. Agora, uma coisa vocês já podem observar de diferença que esse veículo não vai ter comparado ao SX Connect, né? A versão de entrada. Ele não traz aqui a câmera frontal, então não temos o sistema de câmeras 360 nessa versão, infelizmente, né? Poderia ter. Bom, aqui como semelhanças também, o que a gente tem? O farol é exatamente o mesmo, né? Temos faróis em full LED, luz de condução diurna em LED e sistema de pisca também por LED. Depois eu vou acionar o sistema todo pra vocês conferirem. A iluminação do Neblina também é por LED e tem os acabamentos em preto brilhante. Frente realmente muito imponente, bem mais do que a versão híbrida convencional, né? Na parte lateral também temos diferenças, mas antes de deixar pra vocês aí na tela as informações técnicas do modelo pra vocês conferirem. O que a gente tem de diferença aqui na lateral? Primeiramente, os acabamentos que são pintados em preto brilhante, ó. Parte inferior aqui também, aqui nessa região. Eu acho que também fica mais bacana do que o da versão convencional que vem com acabamento fosco. As rodas aqui também são diferentes, né? E também maiores. São rodas aro 19 com pneus que também são mais largos, né? São pneus 235, 55. Freio a disco nas quatro rodas. Também conta aqui com ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Suspensão independente nas quatro rodas. Outro diferencial, ele vem aqui com a escrita plug-in hybrid, né? Evidenciando que é um veículo híbrido plug-in. O retrovisor também conta com acabamento em preto brilhante, né? Outro diferencial tem a seta integrada e conta com a iluminação de fossa nessa região, né? Então, quando você destrava o veículo, ele ilumina aqui a região pra você, mostrando onde você vai pisar, né? Bom, outro diferencial dessa versão. Acabamento em preto brilhante aqui na parte superior, né? Dá uma olhada como que fica bem bonito esse acabamento. Rack de teto também com acabamento em preto brilhante. A antena do modelo, que é do tipo tubarão. E como vocês podem observar, né? Essa versão não traz o teto solar panorâmico, né? É outro diferencial pra versão de entrada. A versão de entrada traz o teto panorâmico, né? Já a plug-in, infelizmente, não traz o teto panorâmico. Uma mancada do modelo, na minha humilde opinião. Deveria ter. Aqui os acabamentos em cromado permanecem nessa região. A coluna central continua com acabamento fosco. Maçaneta é na cor da carroceria. Aqui temos a entrada do tanque de combustível, tá? Esse veículo é abastecido somente em gasolina pódium. Gasolina premium, tá? Não é gasolina convencional. E vocês já podem perceber outro diferencial dessa versão, né? Não, aqui atrás não está com isso o filme. O vidro vem dessa maneira na híbrida plug-in. Ele já vem com o vidro escurecido aqui na parte traseira. E aqui o vidro é convencional mesmo, né? Outro diferencial. Aqui, pra parte traseira agora. Bom, aqui a gente não tem tanta diferença assim, mas temos uma diferença que vai sim chamar a sua atenção pra essa versão, né? Que é esse acabamento na parte inferior. Reparem que ele tem esse acabamento em preto brilhante, né? Na versão híbrida convencional, ele não tem esse acabamento em preto brilhante. O acabamento lá é diferente aqui na parte inferior também, né? Então, essa é a principal diferença. Temos aqui os refletores vermelhos dos dois lados. A saída dupla de escapamento. Aqui, a câmera, né? Nessa região, né? Ele conta com a câmera de ré, apesar de não contar com o sistema de câmeras 360. Símbolo da Toyota com o acabamento em azul, evidenciando o que é um modelo híbrido. A escrita RAV4. E aqui, do outro lado, o Gain Hybrid também, evidenciando a versão. As lanternas são lanternas em LED com sistema de pisca incandescente e iluminação de ré halógena, né? Merecia ser toda por LED. Acabamento preto aqui nas lanternas, né? Acabamento fumê. Aqui também um acabamento em preto brilhante. E temos aqui o brake light do modelo. E essa unidade está disponível à pronta entrega na Mirai Toyota de Marília. Aqui, o limpadorzinho dela, né? E vamos distanciar aqui para vocês terem uma noção da traseira dela, né? Então, aqui a parte traseira. Aqui, do outro lado, a gente tem que falar também de outro diferencial dessa versão, né? Que é um diferencial óbvio, visto que é um veículo híbrido plug-in, que é isso aqui, ó. Ele tem aqui a tomada de carregamento, tá? Ele carrega em 6,6 kWh, tá? Então, aqui, como vocês podem observar, é a de carga lenta, né? Não tem aquela tomadinha embaixo, né? É o padrão AC, não é o padrão DC. Poderia ser DC, carregaria mais rápida, mas não é uma bateria tão grande assim, tá? O suficiente para você rodar aí por volta de 55 km em modo 100% elétrico e não gastar nenhuma gota de combustível. E, ó, ele tem ali uma iluminaçãozinha também na parte de tomada de carregamento, ó. Uma iluminação por LED. E se você precisar carregar, você vai ter duas opções que vêm com o veículo, né? Uma delas está aqui no porta-malas. Não sei se a outra está também. Acho que já tiraram. Vamos ver. Então, você tem... Ah, as duas vão estar aqui, ó. Você tem essa estação de carregamento da WEG, né? Que, inclusive, carrega em 7 kWh. Vai demorar aí aproximadamente umas 2 horas e meia para você fazer a recarga completa, tá? E você tem essa outra opção aqui, ó. Que é o carregador portátil, né? Que você coloca aí numa tomada 220 volts. Isso aqui já vai demorar bem mais para carregar, visto que ele carrega em aproximadamente 2.2 kWh. Então, você tem essas opções, né? Bom, vamos continuar a avaliação daqui já, né? Visto que eu já abri o porta-malas. O porta-malas dessa versão, ele é um pouco menor, tá? Visto que a gente tem aqui a parte de bateria embaixo, né? Que acaba roubando um pouco do espaço do porta-malas. Ainda continuou sendo um excelente porta-malas, né? Bem grande. Deixa eu até retirar isso aqui para mostrar para vocês. Pronto, já retirei. Acho que assim fica mais fácil para vocês terem uma noção do tamanho do porta-malas. Nessa versão, são 490 litros, tá? Na versão híbrida convencional, são 580 litros de porta-malas. Então, temos aí uma diferença significativa. Apesar de continuar sendo um excelente porta-malas. O que você tem aqui? Triângulo nessa região, né? Tem iluminação por LED aqui. Uma tomada AC 220 volts, né? 150 watts. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Você consegue carregar alguma coisa aqui também, né? Um padrão um pouco diferente de tomada. E aqui você tem também uma tomada 12 volts. Aqui, vocês podem observar que a gente tem esse espacinho aqui que você consegue puxar a rede, ó. Uma rede retrátil. E aí você prende ela dessa maneira aqui. E se você quiser também, você pode recolher ela, né? Como já estava. E você também tem a opção de retirar isso aqui fora, ó. Dá uma olhada. Aí você fica com um espaço excelente. Bom, e outra coisa que eu tenho para mostrar para vocês aqui, né? É que logo aqui embaixo, temos o step do modelo, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo prender ali. Prende ali só para vocês verem, ó. Step do tipo temporário. E aqui o carregador de uma maneira um pouco mais fácil para vocês verem, né? 220 volts, 10 amperes, ó. Carregador Toyota. Tem chave de roda aqui também, né? Tudo aqui nessa região. E aqui a parte de fusíveis, né? E, ó, o macaco está logo ali atrás. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o espaço com os bancos tombados, né? Então, os bancos são bipartidos. Você consegue tombar de maneira individual. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados. E o espaço do porta-malas com os bancos tombados. E, ó, outra coisa legal de se dizer sobre os bancos desse carro aqui é que você consegue ajustar aqui a angulação, ó. Dessa maneira você vai ter um conforto um pouco maior, né? Só que você prejudica um pouco da litragem do porta-malas. Ou você pode deixar assim, ó. Então, você tem a opção de deixar assim. E a opção de deixar assim. Interessante, né? O de lá também dá para fazer a mesma coisa. Continuando aqui, outra coisa que a gente tem para falar do porta-malas é que ele conta com um ganchinho dos dois lados para você prender uma rede, se necessário, né? Vou mostrar para vocês aqui o acabamento da parte superior. Ele conta com esse acabamento plástico aqui. Tem o botão para você fazer o fechamento do porta-malas. Então, apertou ali, ele começa a descer. Tem também o anti-esmagamento. Então, você coloca a mão aqui, ele já para, né? Só encostar que ele já para. Bem configurado, inclusive, né? Bem preciso. E vamos mostrar para vocês aqui também. Você pode fazer o fechamento assim, né? Puxando e ele já inicia o fechamento. E para a parte de abertura, a gente tem uma possibilidade de abertura a menos do que a RAV4 híbrida convencional, né? Você não tem o sensor ali passando o pé aqui embaixo, né? Na híbrida convencional, você passa o pé aqui embaixo, ele faz a abertura. Na plug-in, não temos isso, infelizmente. Você só consegue abrir o porta-malas aqui por meio de um botão interno, né? Por meio do botão na chave ou apertando esse botão de abertura. Então, são três possibilidades aqui. Já na versão que não é plug-in, são quatro possibilidades. Bom, agora na parte de motorização, primeiramente mostrar para vocês que o RAV4 híbrido plug-in conta com manta acústica e não conta com amortecedor de capô. E pelo valor do veículo, merecia sim um amortecedor de capô. E na parte de motorização, temos o mesmo motor 2.5 aspirado presente no RAV4, que não é plug-in, né? No híbrido convencional. Só que aqui ele tem uma cavalaria um pouco mais elevada e um torque também um pouco mais elevado. Temos aqui, então, um motor 2.5 aspirado de quatro cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando. E esse motor, ele rende 185 cavalos de potência a 6.000 RPM e 22,7 kgfm de torque disponíveis a 3.200 RPM. No RAV4, que não é plug-in, são 178 cavalos e 22,5 kgfm de torque, tá? Temos também diferenças na parte de motor elétrico, tá? O motor elétrico dianteiro rende 182 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque. E no RAV4 convencional, seriam 119 cavalos e 12 kgfm de torque. Já o motor elétrico traseiro rende 54 cavalos de potência e 12,3 kgfm de torque. No RAV4 convencional, seriam também 54 cavalos de potência e 5,5 kgfm de torque. Então, vocês podem observar que ele tem mais potência e mais torque tanto no motor a combustão quanto nos motores elétricos, né? Também é importante dizer que a tração é nas quatro rodas, né? Visto que temos também o motor elétrico traseiro. A potência combinada nessa versão é de 306 cavalos. Na versão convencional, né? No híbrido não plug-in, são 222 cavalos. E o 0 a 100 é feito em apenas 6 segundos, né? O que torna ele bem divertido, com uma performance mais que o suficiente para você fazer ultrapassagens com segurança. Realmente, 6 segundos é bem, bem bacana e vale a pena você fazer um test drive. E como ele é plug-in, né? Obviamente que ele vai ter um consumo melhor do que o RAV4 convencional. Então, ele faz aqui, ó, 35 km por litro com a bateria totalmente carregada, né? E no híbrido seriam 14 km por litro. Na estrada seriam 30 contra 12,9, né? Então, um consumo muito bom, inclusive. Esse aqui é o sistema de luz de condução de running LED do RAV4 plug-in. O sistema de pisca também é por LED. Temos aqui o farol baixo e farol alto com iluminação por LED. Além da iluminação do neblina, que também é por LED. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED. Iluminação de freio com o brake light. O sistema de pisca que é incandescente. E temos aqui também a iluminação de ré, que é halógena. E por último, temos aqui a iluminação do neblina traseiro. Outra coisa que faltou mostrar pra vocês aqui fora foi a câmera dos assistentes de segurança. Bom, essa aqui é a chave do RAV4 plug-in. Uma chave do tipo presencial. Tem a escrita RAV4 desse lado. E do outro lado, travamento, destravamento do veículo. Abertura do porta-malas. E você tem esse botão AC também. É uma chave diferente da versão convencional, né? Do modelo não plug-in. E ele conta aqui com esse botãozinho AC pra quê? Você segura aqui apertado, ó, e ele dá uma partida pra você. Na verdade, ele liga o ar-condicionado e já vai refrigerando lá dentro, né? Bem interessante. Ele tá ligado aqui no modo elétrico, então você só ouve o barulho do funcionamento da ventoinha do motor elétrico. Bem pouca coisa. Não dá nem pra ouvir aí com o microfone. Bom, aqui ele conta com a iluminaçãozinha de fossa que eu falei pra vocês, né? Uma iluminação halógena e pra fazer o destravamento aqui, colocou a mão aqui dentro, ele já abre o retrovisor pra você e destrava o veículo. Também é importante dizer, ó, retrovisor conta aqui com o assistente de ponto cego, né? O alerta de ponto cego. Eu acabei não mostrando. E eu não vou mostrar pra vocês aqui a abertura de vidros porque ele não faz abertura e nem fechamento dos vidros pela chave. Beleza, pessoal? Bom, vamos fazer o acesso aqui no RAV4 e esse aqui é o interior do RAV4 híbrido plug-in 2024, onde ele conta aqui com bancos com acabamento diferente do da versão não plug-in, né? Então, temos esse banco em couro com as costuras em vermelho. Tem essa costura com essa faixa diferente aqui na parte interna. Acho que ficou muito, muito bonito. O banco é bem bonito. Encosto de cabeça com regulagem de altura. Regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista. Dá uma olhada aqui nos perfuradinhos também. Olha que interessante, né? E temos algumas tecnologias aqui também na parte de aquecimento do banco, né? Também tem a parte de refrigeração, né? Ventilação dos bancos. Isso é bem legal. O RAV4 convencional não tem, por exemplo, a ventilação no banco. Somente o aquecimento. Bom, outro diferencial dessa versão está aqui, ó. Ele conta com banco elétrico, né? Ajuste elétrico aqui. Tem ajuste de lombar também, assim como o RAV4 não plug-in, né? Tem a memória do banco aqui nessa região. Duas memórias. E o diferencial é que nessa versão, além do banco elétrico para o motorista, temos também banco elétrico para o passageiro, né? Na versão não plug-in, o banco do passageiro não conta aí com os ajustes elétricos, né? Então, outro diferencial. Bom, e no quesito airbags, temos aqui um total de sete airbags. Sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista. Parte inferior aqui, ele também conta ali com os dois pedais, visto que se trata de um veículo automático e o descansa-pé. Tapete com a escrita RAV4, né? Um tapete em carpete também. Aqui nessa região, contamos com a abertura do bocal do combustível, né? E também a abertura do capô. Aqui, botão do assistente de farol alto automático, né? Então, por meio de uma câmera que ele tem no parabrisas, ele vai fazendo a leitura dos veículos à frente. Sempre que ele observar que vai ofuscar alguém e você está com o assistente ativo, ele corta o farol alto. Parou de ofuscar, né? Ele viu que não vai ofuscar mais, ele acende novamente. Isso é bem útil para quem viaja. O do trip e a abertura do porta-malas. Tem um porta-objetos aqui com iluminação azul também, né? Uma iluminação ambiente. Na parte de portas, o acabamento aqui é em couro nessa região, né? O acabamento é bem primoroso. Costura em vermelho. Couro aqui também nessa região. Couro no descansa-braços. Aqui, o acabamento já é um acabamento plástico, né? Saída aqui de som com a escrita RAV4 ali naquela região. Porta-objetos barra porta-garrafas. Vidros elétricos com função one-touch nos quatro vidros e iluminados. Travamento dos vidros traseiros. Aqui você tem travamento e destravamento das portas. E os comandos elétricos do retrovisor. Você tem a opção de rebater o retrovisor aqui por dentro também. Aqui, a parte de memória, né? Que eu falei pra vocês anteriormente. E a maçaneta também com um acabamento bem bonito. Trava da porta. Em acabamento, esse carro surpreende muito, muito mesmo, né? Não só em acabamento e outras coisas também. Vamos entrar aqui? Bom, já a bordo do RAV4. Continua na avaliação. Primeiramente, mostrar pra vocês aqui a parte de partida, né? Então, pé no freio. Apertou o botão aqui, ele já liga o veículo pra gente, né? RAV4 em funcionamento. Aqui, nessa região, um acabamento macio, costura em vermelho. Aqui também, ó, acabamento todo emborrachado, né? Um acabamento soft touch. O acabamento é realmente muito bom, né? O nível de detalhes aqui também, muito bonito. Aqui ele tem um porta-objetos nessa região. Tem uma iluminaçãozinha azul aqui também. À noite fica tudo iluminado. E aqui, porta-luvas que tem um espaço mediano. E ele desce suave. Bom, a gente também tem que comentar dos detalhes da saída de ar, né? Acabamento bem bonito, né? Aqui, bem legal. É um acabamento plástico, tá? Mas é bem agradável aos olhos. Bom, na parte central, uma central multimídia flutuante, que é maior do que o do RAV4 convencional também. Aqui, vocês podem observar que a captação, ele fica tudo piscando, né? Mas, ó, o meu olho aqui está normal. É por conta da captação da lente da câmera mesmo, tá? Daqui a pouco a gente fala dessa central. Vindo aqui, temos o botão do pisca-alerta, né? Aqui, saída de ar central, acabamento macio aqui também. O ar-condicionado é automático e digital de duas zonas, né? Então, você pode selecionar aqui, ó, a temperatura do ar de maneira independente, ó. Então, por exemplo, 16 graus desse lado. E aqui eu posso colocar 23 graus, né? Para não ter briga aí com o patrão ou com a patroa. Isso é muito legal. Deixa eu baixar a velocidade do ar aqui para não ficar ruidoso. Dá uma olhada também nos detalhes, né? Aqui, tipo um pneuzinho em borracha. É muito bonito o detalhe aqui também, de muito bom gosto. Bom, aqui já temos um diferencial para o RAV4 convencional, né? Além do aquecimento do banco em três níveis, ó. O desenho também é um pouco diferente do do RAV4 convencional. A gente tem aqui também a parte de refrigeração dos bancos, né? Ventilação dos bancos, melhor dizendo, ó. Dos dois lados, para passageiro e motorista, né? O RAV4 convencional é só a parte de aquecimento. Isso aqui é bem útil, principalmente a gente que mora em regiões mais quentes. Aqui você tem um botão para desligar o controle de tração. Tem uma tomada 12 volts ali naquela região, né? E também uma tomada USB convencional. E outro diferencial, não temos carregador por indução nessa versão. Na convencional, na não-plugin, temos o carregador e nessa não temos. E aqui, ó, uma iluminação ambiente também, tá? Vindo agora para a parte de câmbio, temos um câmbio automático do tipo CVT, com simulação de seis velocidades. Tem aqui o modo esporte de câmbio também, né? E aqui, ó, temos o freio de estacionamento eletrônico, função hold, né? Para quando você tira o pé do freio, o veículo não ir para frente, quando está acionado, né? Aqui, dois botões diferentes comparados ao RAV4 convencional. Então, você tem aqui o modo automático de elétrico ou híbrido, né? Você pode optar em qual modo você quer andar, 100% elétrico ou no modo híbrido. Lembrando que ele roda até 55 km em modo 100% elétrico com a bateria totalmente carregada. E aqui, a função charge hold, né? Para que serve isso? Para você manter a carga. Também interessante, né? Então, dessa maneira, ele vai priorizar andar ali com o motor a combustão. Seletor de modo de condução. Então, você tem aqui o modo eco, o modo normal apertando e também o esporte rodando para o lado. Além disso, você tem aqui também o modo trail, tá? Quando você for para o fora de estrada. Bem interessante. O RAV4 convencional também tem isso. E aqui temos dois porta-copos com borrachinha para evitar barulho. Além disso, temos um descansa-braços aqui com acabamento macio. Ele não vem para frente nem para trás, mas você consegue abrir ele aqui e ter acesso a duas tomadas USB tipo C iluminadas. E também um porta-objetos com esse tecidinho para evitar barulho. Além disso, ó, tem também esse negocinho para você colocar uma carteira, talvez, ou moedas. O volante é um volante multifuncional em couro. Temos aqui ajuste de altura e também de profundidade, direção elétrica. Acabamento muito bom no volante também. Aqui temos os comandos do painel digital, botão de retorno, atendimento do telefone, diminuir e aumentar volume e comando de voz. Símbolo da Toyota ao centro. E aqui do outro lado, os comandos do piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixas, centralização em faixas, frenagem de emergência. Esse veículo tem aqui o pacote TSS completo, até com reconhecimento de pedestres e ciclistas, né? Muito completinho. Tem o ACC com funções stop and go também, né? Vai até zero. Aqui você tem o mode para selecionar a fonte de áudio, passagem de faixas, né? Bem bacana. Além disso, ele tem aqui paddle shifts atrás do volante. Também conta com sensor de luz e com sensor de chuva. Bom, outro diferencial desse RAV4, né? Comparado ao convencional, é o painel dele. Ele vem com o mesmo painel que equipa o Toyota Corolla agora, né? Aquele painel 100% digital. Particularmente gosto mais desse painel aqui. E o que temos nesse painel? Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente seleciona aqui o modo de condução. Então, vou colocar aqui em eco primeiro, né? Ele mostra ali a informação do eco. Mostra o desenho do RAV4 também. Tem aqui também o modo normal, né? Que também mostra ali o desenhinho. Temos o modo trail, né? Quando você aperta aqui, ele não acontece nada ali no painel. Só mostra o trailzinho mesmo ali bem discreto aqui, né? E temos também o modo sport, que aí ele entra nesse vermelhinho aqui também. Bom, temos aqui leitura de placas, como vocês podem observar já. Temperatura externa, horário. Aqui ele tem informações de modo de condução 100% elétrico, né? Também o modo híbrido. Tem ali a informação de que o veículo já deu partida. Zona de recarga, zona eco, zona power. Do outro lado temos o velocímetro, autonomia, indicador do tanque de combustível também. Posição do câmbio aqui no centro. Tem ali também o informativozinho. E, ó, como vocês podem observar aqui, ó. Quando você seleciona o modo de condução, ele muda. Também a informação, né? No eco, ele troca a cor ali da parte interna. No eco, no normal e no sport. No sport, ele fica vermelho. Bem legal. Bom, vamos mostrar também os comandos aqui pra vocês do painel. Deixa eu distanciar um pouco aqui. Então, ó, o que temos de opção? Você pode alterar o tipo de informação apertando aqui pro lado, como vocês podem observar, né? Então, tem aqui o indicador de economia, média de consumo também. Tem aqui, ó, informações de condução, né? Tem ali informação do que está sendo reproduzido. E se você segurar o OK, você consegue alterar a informação. Então, eu posso selecionar aqui o reloginho do lado, ó. Posso colocar ali, pontuação eco. Aqui é informação de condução em modo elétrico, né? Está com 100% inclusive ali. Informações de condução. Pressão dos pneus. Ó lá. Então, tem essas opções. Eu posso alterar a informação aqui do meio. Então, eu tirei ali as informações dos assistentes de segurança. Posso vir pra definições, mensagens. Então, posso também alterar ali do outro lado, ó. Com essas informações, ó. Então, é bem personalizável. E, por último, a gente pode fazer igual no Corolla, né? Então, vem aqui em definições, ajustar brilho do painel. Dá o OK aqui pra ajustar o brilho. Tá no máximo, do jeito que eu gosto. HUD principal é o Head Up Display, tá? Já comento sobre ele. LTA, assistente de permanência em faixas. O BSM, que é o alerta de ponto cego. PCS, que é o assistente de pré-colisão, né? Aqui você pode desativar o sensor de estacionamento. Alerta de tráfego cruzado traseiro. Leitura de placas, né? Então, tem muita coisa legal. Definições aqui do veículo. Vamos selecionar. Aqui você tem definição de carga. DRCC. Redução de velocidade em curva. PBD, que é a abertura do porta-malas, né? O TPWS, que é a pressão dos pneus. E lembrante de assento traseiro, né? Pra não esquecer nada no assento traseiro. Definições do painel. Você tem as opções de personalização. Língua, unidades. Tipo de painel, né? Assim como no Corolla. Você pode alterar aqui o tipo de painel. Colocar widget ou não também, ó lá. Com widget. E tem aqui também essa outra visualização que é um pouco mais simples. Com widget ou sem widget também. E o que eu mais gosto é esse, tá? Mas você também tem uma outra possibilidade de alteração que é o estilo de painel. Então você tem o casual. O inteligente, que é o que estava. O duro. E o desportivo, que seria o esportivo, né? O que eu mais gosto é esse, pra ser sincero. E quando você altera ali, você também tem a opção de deixar de outro jeito aqui também, ó. Tá vendo? Quando você altera o estilo, você também consegue alterar o tipo de painel e ficar aí da maneira que você mais gostar. Tipo de medidor analógico, ó. Velocímetro ou sistema híbrido. Então você tem essas opções também. Aqui, vamos até ver como que fica aqui no... Se eu colocar outro tipo de painel. Se ele vai dar essa opção também. Aí nesse já não dá essa opção. EV, né? O indicador EV. Consumo de combustível. Sistema híbrido. Orientação eco. Consumo de energia. Informação de condução. Trip A e Trip B, né? Os itens dos trips. Ecra pop-up. Calendário. E definição ao padrão, né? Voltar aos ajustes de fábrica. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui pra comentar. Mensagens. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui, né? Painel bem completo, como vocês puderam observar. Agora vamos falar do Head-Up Display, né? O Head-Up Display, aqui, ó. Ele tem tipo como se fosse um jogo de espelhos, né? Que joga uma informação pra você ali no vidro. Não sei se a câmera vai captar direito. Deixa eu desligar aqui o farol que acho que fica melhor pra ver. Ó. Então você tem aqui... Opa! Sumiu da... Ali tem a posição do câmbio. Tem a informação de velocidade. Zona charge também. Leitura de placas, né? Então você tem essas informações do Head-Up Display. Só o motorista que consegue enxergar isso, tá? O passageiro não consegue, por isso que dependendo do ângulo, ele já some, ó. Tá vendo? Dependendo do ângulo de visão, ó. Vai ele sumindo. Bem legal, né? Lembrando que isso o RAV4 convencional não possui. Agora, a falar da central multimídia, né? Temos uma central multimídia um pouco diferente também. Ela conta com Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM, FM, Bluetooth e entradas USB. Aqui, temos um GPS nativo, né? Mas está informando aqui que a inscrição expirou. Provavelmente tem que registrar alguma coisa, né? Aqui, informação do que está sendo reproduzido, pré-definições, né? Olha lá. Bluetooth, USB, Miracast. Tem aqui a parte de conexão de dispositivos. Informações de viagem. Fluxo de energia, né? Pra ali mostrar o funcionamento do sistema híbrido plug-in desse carro. Tem aqui horário de carregamento. personalização de luzes, controle de portas, né? Com essas opções. Climatização e utilitário. Temos aqui também informação de menu, né? Que não está mostrando nada. E aqui, configurações, né? Definições, informações pessoais, dispositivos e Bluetooth. Geral. Wi-Fi. Monitor. Ecra e a câmera também, né? Com os ajustes. Som e multimídia, né? Então, tem aqui volume de som, nivelador, né? Multimídia. Temos aqui também a parte de navegação. Atualização do mapa, né? O que mais? Personalização do veículo. Luzes, controle de... Bom, isso aqui eu já mostrei, né? Temos aqui também informações de segurança. E a atualização de software. Aqui na parte de áudio, vamos ver se a gente tem a opção de equalização. Som, olha lá. Equalização com graves, médios e agudos. E também o posicionamento do som. Deixa eu mostrar para vocês agora a imagem da câmera de ré, né? Tem aqui as linhas dinâmicas, né? Mostra onde o veículo vai entrar. Mas não tem o sistema de câmeras 360. Apesar disso, achei a qualidade de imagem bacana, viu? Aqui também tem outra visualização. E você pode alterar as guias ou retirar elas, tá? E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Na parte superior, o acabamento é escurecido. Temos alças de teto para todos os ocupantes, né? Até mesmo para o motorista. Para sol com espelho e iluminação por LED para o passageiro. Para o motorista também a mesma coisa, né? Uma iluminação central aqui também por LED. E um porta-óculos nessa região com forração para evitar riscos. O retrovisor conta com função eletrocrômica também. E como vocês podem observar, não contamos com teto solar nessa versão, né? Como eu já falei anteriormente. Infelizmente ficou devendo isso aí. Visto que o RAV4 não plug-in conta com teto solar panorâmico. E antes de mostrar para vocês a parte traseira, é legal dizer que ele conta com iluminação na região dos pés também. Então fica tudo iluminado aqui durante a noite. Bem legal. Vindo agora para a parte interna traseira, o RAV4 conta com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix e top tether. O padrão de acabamento igual o da frente, né? Bem bonito, inclusive. Aqui tem o distanciamento do banco, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Para mais conforto ou mais espaço no porta-malas. Aqui um descansa-braços com dois porta-copos também. Legal que tenha isso. Vindo para cá, na parte de portas, o acabamento aqui, ó. Acabamento todo em couro, né? Todo soft touch também. Muito legal. Que mantenha o mesmo padrão de acabamento que o da frente. Uma saneta aqui. Aqui comando de vidro elétrico com função one touch na traseira e iluminado. E outro diferencial dessa versão para o RAV4 não plug-in, né? É esse botão aqui. Você tem aquecimento do banco de quem vai aqui atrás. Isso dos dois lados, tá? O lado de lá também você tem a opção de fazer o aquecimento. Legal, né? É só apertar aqui que já começa a aquecer os bancos. Não sei se vai utilizar muito aí em algumas regiões do país, né? Porta-objetos barra porta-garrafas e também a saída de som. Ah, é importante dizer, tá? É só aquecimento. Não temos ventilação. Com relação ao espaço, né? Regulado para mim que tem um i72. Esse aqui é o resultado. Então sobra muito espaço para poder viajar com bastante conforto, né? Porta-revistas nos dois bancos. E saída de ar aqui para os passageiros do banco traseiro. Além de duas tomadas de recarga USB tipo C iluminadas. E o túnel central aqui é um pouco elevado. Como eu já falei para vocês, né? Alças de teto para todos os ocupantes. E aqui na parte traseira ele tem o ganchinho também dos dois lados para você de pendurar alguma coisa. Além disso, conta com uma iluminação por LED nessa região. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E como o túnel central é elevado aqui, encomado um pouco para poder viajar aqui no assento do meio, né? Nas laterais é muito melhor. E ó, eu vim aqui do outro lado agora, né? Estou atrás do passageiro aqui, ó. Dá uma olhada nessa região. É onde ficam as baterias, né? Por isso que ele tem essa abertura aqui para poder fazer a refrigeração. E aí, o que vocês acharam do novo Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2024? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal. Eu sempre achei o RAV4 um veículo interessante, né? Já disse isso em vários vídeos que eu trouxe do RAV4 convencional. É um veículo que tem uma boa gama de equipamentos. Tem também um conforto muito bom. Uma qualidade de construção e materiais também excelentes. Além de performance bacana e um baixo consumo de combustível. E nessa versão Plug-in, a parte de consumo e também a parte de performance fica ainda melhor, né? A parte de conforto também se mantém o veículo bem confortável. Eu só acho que na lista de equipamentos eles poderiam ter mantido os equipamentos presentes na versão que não é Plug-in, né? Como, por exemplo, o teto panorâmico, sistema de câmeras 360, carregador por indução, né? Poderiam ter trazido esse plus com esses itens a mais que já vem nessa versão Plug-in. Poderiam ter também mantido ali os itens que foram retirados. Infelizmente, eu acho que nisso a Toyota não acertou. Mas ainda assim, continua sendo um excelente veículo, né? Não é porque retiraram essas coisas que eu vou dizer que esse carro não é interessante, tá? Apesar disso, eu acho que ele custa bem caro, né? Tanto o RAV4 convencional eu já achava caro e nesse é ainda mais caro. Nessa unidade que eu filmei pra vocês mesmo, ele passa dos 400 mil reais por conta da cor branco lunar, que é a única que sofre custo adicional. Chegando a 402 mil, 420 reais. Aí o negócio ficou bem alto, né? Mas pra você que pode se dar ao luxo de comprar um veículo nessa faixa de preço, né? É um excelente carro, tenho certeza que você vai gostar bastante desse veículo, tá? E se você não faz tanto questão de performance, parta para o que não tem o Plug-in, né? Agora, se você faz questão de performance e também utiliza bastante ali o sistema elétrico, talvez essa versão mais cara seja mais interessante. E se você estiver procurando a sua, essa unidade que eu filmei está pronta e entrega na Mirai Toyota de Marília. Tem o link de contato deles na descrição. Deixe nos comentários aí qual versão do RAV4 você levaria para casa. E também se você levaria ou não o RAV4 para casa, sempre leia o comentário de todo mundo. Então, meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros e mais fabricantes eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.